Essa é uma caixa de ovo, aqui, isso, aqui dentro tem ovo cru e ovo cozido. Vocês tem que pegar um ovo, não ainda, não ainda, criança, não ainda, a tia brinca com ele. Você tem que pegar um ovo e bater na sua cabeça e descobrir se ele está cozido ou cru, entendeu? Esse aqui estava cozido, vai pra plateia, quem quer ovo, vocês tem que fazer isso, tá certo? Topa, topa, tá, tá? Vai pra trás que vai ter ovo aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar isso aqui. Pra não virar uma guerra louca, escolhe um ovo e bate na sua cabeça e a gente, peraí, ele primeiro. Quer tirar o chapéu? Quer tirar o chapéu? Beladen, eu sei que você está louco pra cá se ouve em mim, mas a gente grava um programa depois desse, só pra você. Vai, vai. Ah, quebrou! Jogou! Jogou na moça! É que eu combinei com ele, ele que mandou eu fazer isso. Jogou na moça. Beladen, qual ovo você quer? Ah, é cozido, é cozido. É, 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 é. É cozido, isso é cozido, hein? É, o meu cozido. Vai. Vai lá. Tá vindo com fome? Enfim. Vai lá. Vai me seguir. Porra, vai, mas bate, bate de verdade. Ah, tomou. Eu vou pegar um também. Quer? Quer você? Quer que eu? Eu juro que a gente grava um programa depois. Ovo cozido. Você. Vai. Cozido também! Você que é azarado pra caramba. Vai lá. Quebrou. Vai, de novo, bate. Opa, isso aí. O meu cozido. Sou eu agora. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é... Peguei um cozido, quem quer? Não, eu peguei um cru. Vou fazer um cru na minha cabeça. Vai lá. Quem vai? Vai lá. Bate na sua. Bate na sua. Aí, ele pegou um patatá. Eu sou justa. E esse aqui tá cru. Não, eu vou no meu. Esse aqui é cozido. Esse aqui é cozido. O seu é cru, né? Vai lá. Ah, cara! Eu acho que é nesse clima de ovo cozido que a gente termina e encerra o programa. Porque a gente não tem idade mental pra isso. Amor de chocolate. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui. E esse. E esse. E esse. E todos os vídeos se jogam. Vem!